Alpe Dragon Lore, Alpe Medusa, Alpe Gangner, Alpe Black Scope E para completar a minha coleção, só faltava ela E para completar a minha coleção, só faltava ela E para completar a minha coleção, só faltava ela Para quem não me conhece, eu me chamo Hian E seguinte rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins Mais um vídeo, onde eu irei mostrar para vocês uma aquisição nova do meu inventário Que como vocês já notaram na montagem de início de vídeo É nada mais, nada menos que uma AWP The Prince AWP The Prince chegou ao CSGO pela coleção The Kennels Junto com a Operação Teia Fragmentada Que além da coleção The Kennels Trouxe também, além da caixa da Operação Teia Fragmentada A coleção St. Mark e a coleção Norse Assim como a coleção Kennels trouxe a AWP The Prince Que é uma skin extremamente cara e rara A coleção Norse trouxe a AWP Gangner E a coleção St. Mark trouxe a K47 Will de Lotus Por não serem skins de caixas e sim skins de coleção A tendência é que essas skins fiquem cada vez mais raras E consequentemente mais caras Porque diferente das skins que vendem coleções de caixas Não podemos comprar nenhuma caixa e tentar ganhar Com uma porcentagem de chance mesmo que pequena Essas skins que eu acabei de citar AWP The Prince, AWP Gangner e a K47 Will de Lotus O mesmo aconteceu antigamente quando AWP Medusa e AWP Dragon Lore Chegaram ao game Isso explica o preço altíssimo delas É uma skin muito bonita É uma skin de raridade alta Afinal, além de ser uma skin covert Ou seja, de raridade vermelha Não vem de uma caixa E sim de uma coleção Para ganhar essa skin Ou você compra Ou você faz contratos de troca que são extremamente caros Ou você simplesmente tem a sorte de dropá-las em game E eu acredito que a chance de você dropar uma dessas jogando CSGO Não está muito distante da chance de você ganhar na loteria Hoje, rapaziada, iremos falar um pouco sobre AWP The Prince E por que eu, Hian, do canal Cachorro 1337 Decidi adquirir uma dessa Factory New para o meu inventário Como vocês sabem, eu sou apaixonado por skins Tenho uma coleção imensa de facas, luvas Eu tenho a M4A4 mais cara do jogo, que é uma HAL Factory New Stash Track Tenho também uma K, que é uma das mais caras do jogo A Fire Serpent Factory New Stash Track E tenho também agora as 4 skins de AWP mais caras do jogo Em primeiro lugar, a Dragon Lore, avaliada em cerca de 5 mil dólares Em segundo, a AWP Gangner, que o preço não para de subir Ela já ultrapassou, inclusive, a AWP Medusa Hoje, uma AWP Gangner Factory New Está avaliada de 3.800 a 4 mil dólares Em terceiro, a AWP Medusa, que varia de 2.500 a 3 mil dólares A minha tem um Chrome Foil no Scope, o que a valoriza ainda mais E em quarto lugar, minha nova aquisição, a AWP The Prince Que está avaliada de 1.700 a 2.000 dólares Além disso, rapaziada, eu tenho uma outra skin Que o preço dela não chega nem perto dessas 4 que eu citei Mas ainda assim, na minha opinião, é uma das mais bonitas do CSGO Eu estou falando da AWP Asimov Porém, por mais que a AWP Asimov seja uma skin de caixa Essa minha tem um pattern extremamente raro Que é a famosa Black Scope Além do pattern raro, tem um adesivo Chrome Foil colado no Scope Que a deixa mais cara ainda Toda essa é a minha coleção de 5 Alps Que, na minha opinião, são as 5 mais bonitas E com certeza, são as 5 mais raras do CSGO Deixando de lado a AWP Souvenir Dragon Lore Enfim, toda essa minha coleção soma cerca de 15.000 dólares 15.000 dólares convertendo para reais Dá em torno de 64.237 Levando em consideração a alta recente do dólar É nesse momento que muitas pessoas irão comentar Que eu estou me achando Que eu estou tentando me aparecer Por ter skins caras Mas quem me conhece Quem sabe da minha história Quem sabe da minha luta aqui no YouTube Sabe que eu comecei do nada Tudo isso que eu vivo hoje Já foi um sonho pra mim E um sonho que parecia muito distante Talvez quase impossível E eu digo isso para vocês Para incentivá-los E nunca desistirem de seus sonhos Seja lá de qual for Ser streamer Youtuber Médico Jogador de futebol Enfim Tenha um sonho Escute menos Aqueles que irão duvidar de você Faça o certo pelo certo Batalhe Que eu tenho certeza Que um dia você vai chegar lá E se você não chegar No meio do caminho Você encontrará outro caminho Que te levará ao sucesso E a uma realização pessoal Rapaziada Muitos dizem que A Alp The Prince E a Alp Gangner São respectivamente A nova Dragon Lore E a nova Alp Medusa Faz sentido Afinal A Alp Gangner é azul Bem como a Medusa A Alp The Prince Já vai ali mais para o vermelho Em alguns detalhes Bem como a Dragon Lore E faz sentido Eu diria ainda Que na verdade A Alp Dragon Lore E a Alp Medusa Fazem parte De uma velha guarda Podemos dizer Já a Alp The Prince E a Alp Gangner De uma leva mais recente De skins raras Bem como a Witch Lotus E assim como Aconteceu com a Alp Dragon Lore E a Alp Medusa Eu acredito que com o tempo Essas skins irão valorizar Porque elas são extremamente bonitas A busca por elas no mercado É bem alta E por não fazerem parte De nenhuma caixa Sim A tendência É que elas valorizem muito Então eu não só as adquiri Por gostar das skins E por querer completar Essa minha coleção Bem como Devei como investimento Achei essa Alp The Prince Disponível na Blakestore.com Que além de patrocinadora Do canal Eu a considero Uma das lojas mais seguras E baratas do Brasil Eu paguei barato Na Alp The Prince Como qualquer outra skin Do site Lá o preço Em comparação As skins do mercado Da Steam por exemplo São extremamente mais baratas Mais baratas até Que outras lojas privadas E eu não estou falando Da boca pra fora Só porque é patrocinador Do canal não Eu vou provar pra vocês Que o que eu estou falando É verdade Dá um ligue Uma baioneta autotrônica Testada em campo Que no mercado da Steam Varia de R$ 1.622 Até R$ 2.714 Na Blakestore Você encontra Por apenas R$ 1.299 Olha quanto de dinheiro Você economiza Comprando na Blakestore E diferente da Steam Aqui eles aceitam Diversos métodos De pagamento Incluindo cartão de crédito Você pode parcelar A sua compra Em até 12 vezes Assim você consegue Ter uma faca no CSGO Sem afetar Seus gastos necessários Do dia a dia Comprando na Blakestore Você pode melhorar Ainda mais o preço Utilizando o meu cupom Que é o cupom Cachorro E caso você compre Alguma coisa na Blakestore Utilizando o meu cupom Tire uma print da Trade Tire uma print recebendo A sua compra E me envia lá no Twitter Que você ganha salve Em vídeo Inclusive eu tenho Alguns salvos aqui Para mandar Salve pro Rodrigo SKL Que simplesmente Comprou 4 skins de Alps Não sei porquê De qualquer forma Muito obrigado aí Mano por usar o pão Pro Luiz Que levou essa shadowzinha Linda, linda, linda Pro Felipe Pro Cairo E pro Gordin Que comprou uma faca E ganhou um brinde Assim na Blakestore Você ganha brindes Na compra de qualquer skin No caso do Gordin O brinde dele Foi um adesivo do Codzeira Enfim rapaziada Falando um pouco Sobre a Alp The Prince Hoje No mercado da Steam Temos duas disponíveis A mais barata Por R$ 7.432 A mais cara Por R$ 7.755 E já temos Mais de 670 encomendas Por R$ 7.148 Ou seja Essa skin realmente Tá numa crescente enorme Podemos notar aqui Que a última venda Foi por R$ 7.435 E a primeira Foi por R$ 4.557 A venda mais cara Até agora Foi por R$ 7.554 E a mais barata Por R$ 3.297 O cara que enviou essa skin Por esse valor Perdeu grana No mundo todo Hoje Temos apenas 144 skins De Alp Prince Infector New Sendo a com melhor Float 0.003 Ainda não dropou Nenhuma Alp The Prince Com float espetacular E float espetacular É com pelo menos 4 zeros Depois do ponto Alp Gangner Já dropou mais de 200 O que mostra Que a Alp Gangner Teve uma aceitação Melhor do público Afinal Existem mais Gangner Que The Prince E mesmo assim A Gangner Acaba sendo bem mais cara Quase o dobro do valor Ainda assim Eu achei A The Prince Muito, muito, muito Bonita Estou muito feliz Com essa minha coleção E ó Fica uma dica Fiquem ligados no canal Porque além de ter completado A minha coleção Dessa WPs Mais bonitas Do CS Lembra aquilo que eu falei Das skins da nova guarda Então Falta apenas uma Para eu completar a coleção E ela está chegando Fiquem espertos E é isso aí rapaziada Lembrando Que aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Tem vídeo novo Às 9 horas Às vezes também Eu posto um vídeo Às 13 Enfim Tudo que é relacionado A CSGO Você encontra aqui No canal Cachorro 1337 Notícia Mundo das skins Abertura de caixas Curiosidades Tudo, tudo, tudo Relacionado a CSGO Você encontra aqui No canal Cachorro 1337 Então vamos fazer o seguinte Deixa o like Se inscreve no canal E passe aqui Amanhã Às 9 horas Para não perder Mais um vídeo E é isso aí rapaziada Eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo